Olá, crianças queridas! Hoje a Tia Cris preparou uma história linda para vocês. Eu acho que vocês gostam, porque eu gosto muito dessa história do chapeuzinho vermelho. Então, eu vou contar para vocês, tá bom? Era uma vez, há muito tempo atrás, morava perto de uma floresta uma menina linda que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Olha só, pessoal, que menina linda, boazinha, educada. Um dia, a sua vovó fez uma capinha para ela e ela não tirava mais aquela capinha. Tinha um gorrinho, vinha até os seus ombros, então, todo mundo a chamava de Chapeuzinho Vermelho. Ah, e ela era muito obediente, gostava de brincar perto da sua casa, que era muito bonita. E a sua vovózinha morava longe, tinha que atravessar a floresta, a estrada do rio, até chegar lá na casa da vovó. A casa da vovó era muito cuidada, muito cheirosa. E um dia, a mamãe dela falou assim. Chapeuzinho, Chapeuzinho Vermelho, venha cá. Vá à casa da vovó entregar esta cestinha. São doces, bolos e frutas. A vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha. Vovó vai ficar contente. Mas, olha, minha filha, não vá pela estrada da floresta. Vá pela estrada do rio. Porque o caminho da floresta, os caçadores disseram que há lobos lá. Pode deixar, mamãe. Eu vou e a tardezinha estarei aqui contigo de novo. Então, ela foi. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o dobo mal passeia aqui por perto. Mas, a tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Mas, pessoal, ela escutou uma voz. Quem é que estou aí? Quem é que estou aí? Ah, sou eu, Chapeuzinho. Onde você vai? Vou à casa da vovó entregar esta cestinha. Ah, por que você não vai pela estrada do rio? Ah, a estrada do rio não é boa. Vá pela estrada da floresta. Não, mas a mamãe falou que na estrada da floresta tem um lobo. Que nada, o lobo já morreu há muito tempo. É mesmo? É sim. Vá pela estrada da floresta. Gente, e a Chapeuzinho desobedeceu a mamãe e obedeceu a voz, que ela nem sabia de quem era. E foi pela estrada da floresta. Enquanto ela estava caminhando, 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 pegando florzinha, se divertindo pela floresta, o lobo mau correu na frente dela e chegou primeiro, primeiro na casa da vovó. Bateu E falou assim Toque, toque, toque Olô, vovô E a vovó respondeu lá de dentro Ah, quem é? Sou eu, sou a Natinha Pode entrar, Chapeuzinho Quando a vovó percebeu Não era Chapeuzinho Era o lobo que veio e nhac Comeu a vovó Comeu a vovó Deitou na cama da vovó E ficou lá esperando o Chapeuzinho chegar Ai, e o Chapeuzinho veio toda despreocupada Lá, 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 lá Vovó 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 Quando ela entrou Pode entrar, minha netinha Ela entrou na casa da vovó E encontrou a vovó dormindo Porém, ela achou muito estranho Porque a vovó tinha um nariz muito comprido Então ela começou a perguntar Vovó, por que você tem um nariz tão comprido? É pra te cheirar melhor Por que você tem essas mãos tão grandes? É pra te abraçar melhor Vovó, por que você tem essa orelha tão comprida? É pra te ouvir melhor E essa boca, vovózinha, tão imensa? Queres saber? E foi e levantou Queres mesmo? Então eu vou te comer E eles começaram a correr E a chapazinha correu Fugiu, fugiu, fugiu E se trecou dentro do guarda-roupa E o lobo se escondeu na casa Porém, o caçador vinha chegando E escutou toda aquela confusão E chegou e matou o lobo Pum, 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 pum E o lobo morreu E a chapazinha ficou chorando E o caçador falou Não precisa chorar, menina Por que você está chorando? Eu já matei o lobo E ela falou É que o lobo comeu a minha vozinha Então o caçador abriu a barriga do lobo E tirou a vovózinha de lá de dentro Fiz a vovó Então a vovózinha disse assim Ah, chapéuzinho Se você tivesse obedecido a mamãe, nada disso teria acontecido. É mesmo, não é, vovó? Agora você volte para a casa da mamãe e aprenda a lição. Sempre obedecer os mais velhos. E aí o caçador levou a Chapeuzinho de volta para a casa da mamãe, que já estava esperando a Chapeuzinho. E a mamãe abraçou a filhinha, agradeceu o caçador e todos foram dormir felizes, menos o lobo, é claro. Um grande beijo e fiquem com Deus!